A CIDADE NO BRASIL Fiquei no meu canto, ninguém olhou pra mim E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um copo atrás do outro sendo em casa E a CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um copo atrás do outro sendo em casa Um copo atrás do outro sendo em casa E a CIDADE NO BRASIL Um copo atrás do outro sendo em casa E a CIDADE NO BRASIL 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 Dois minutos Dois minutos Dois minutos Dois minutos Um doido Um doido e um doido A CIDADE NO BRASIL É muito maior que eu tirei esse negócio, já por seis anos que eu vi o tio na minha TV e no carro do rádio, eu vi o outro braço, eu vi o outro braço.